A Verdade Dói Eu sei que a verdade dói, porém não vou importar Eu sou nem da verdade, e agora eu vou falar Você não me deu valor, e não soube ser mulher Olhando pra sua cara, já sabe quem você é A Verdade Dói Depois que você partiu, tudo pra mim melhorou Um novo dia de sol, em minha vida raiou Ganhei três vezes na esportiva, até parece relaxo Hoje estou com a vitória, e você está por baixo Ai que bom que eu acho A Verdade Dói Alguém veio me dizer, que você sofre demais Porque o seu novo amor, também te passou pra trás Quem viveu lá nas alturas, e agora está no chão Vem pra ver suas novelas, já não tem televisão E eu acho é bom A Verdade Dói A Verdade Dói Deixa doer Sei que alguém não vai gostar, eu não importo Mas vou dizer Mas vou dizer Obrigado.